Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, diretamente aqui do Globo Melissa de Ipanema pra mostrar pra vocês nova collab da Melissa, nova não porque ela já foi lançada acho que no início do mês e teve a transparente, vocês já viram, é Telfar, essa collab nova da Melissa, uma marca internacional e teve a transparente que só vendeu, só pra vender, não se tiver alguma coisa ainda é no site da Melissa oficial e na Galeria Melissa, tá? Lá em São Paulo então nos clubes de Melissa, algumas clubes de Melissa escolhidos a dedos que tem, ela só vai ter essas cores aqui, tá? vou mostrar pra vocês é uma colagem diferente é uma marca famosa, ó lá de fora, meio de Telfar modulada, usando tecnologia inovadora e material clássico da Melissa, coleção Tele Jelly apresenta uma versão repaginada das bolsas nos tamanhos clássicos da Telfar, tá? então, isso é tão clássico a marca, eu particularmente não conhecia, mas é uma coisa boa que a Melissa traz pra gente é essa variedade de coisas de fora que a gente não tem noção, né? que existe, pelo menos não tem noção sei mais por causa da Melissa e... vamos lá tem o sapato, tá? Só tem um modelo de sapato uma sandália essa aqui, bem bonitinha ela não vê meu tamanho aqui no clube, então nem vou botar no pé pra vocês verem mas eu vou tentar conseguir uma, né? ou a transparente e vou ver pra fazer a resenha pra vocês e eu gostei mesmo dela, tá? ela tem aquele símbolozinho o símbolo da marca o seu pego, né? o símbolo da marca, tá vendo? aqui na frente, tem nas bolsas também aí tem a marrom, tá? como eu falei, a transparente só na Galeria Melissa e no site, tá? tem a marrom a rosa tá bem, bem gel, né? bem Melissa e a preta a caixa dela é diferente agora que eu vi diferente não, né? tem uns negócios escritos diferentes mas é o mesmo material das outras caixas mas pra quem gosta de uma coisa mais diferente a Melissa é muito diferente olha isso é Demone tá aí tá tá tô só perguntando de você aqui é assim, entendeu? passa os pincelos a preta a preta não é transparente não, não é transparente, tá vendo? ela é normal a marromzinha, ó tá vendo? transparente e a rosa também tá? então temos o sapato em preto marrom e rosa tá disponível aqui no Clube Melissa de Ipanema o valor R$359,90 tá, Fernanda? muito caro, gente é colab nova internacional não tem como ser um negócio mais barato entendeu? é isso mesmo de sapato a gente tem isso e de bolsa as bolsas são iguais porém de tamanhos diferentes e os preços também eu tava muito curiosa pra ver elas pessoalmente eu vou vestir elas aqui pra vocês terem noção do tamanho dela tá? eu gostei mais da pequenininha tá? vou falar o preço, ó R$299,90 a pequena R$399,90 a média e R$499,90 a grande tá? e todas elas tem as três cores tá bom? então eu peguei uma de cada cor só pra vocês terem noção da cor mas tem as três cores tá? a pequenininha que eu mais gostei o tamanho assim básico de bolsa de Melissa que cabe tudo sabe? eu gostei mais dessa mesmo da pequena nem pela cor pela praticidade dela mesma sabe? como ela é de melflex é o material da Melissa mesmo ela tem cheirinho de Melissa então quanto menor mais leve ela fica então eu vou vestir mais dessa porque ela tem acho que todas todas elas tem a alça e a alça grandona ali em duas alças a pequena tá? que é só o tamanho dela a média acho que cabe um notebook aqui um notebook menorzinho aqui da época ela não ela é transparente ó bem pouco tá vendo? essa aqui é menos transparente ela tem essa alça e a alça de dentro grandona ó a alça não sai não ela não sai ó a alça não sai tá? essa grandona então dá pra usar assim porém essa alça aqui tu tem que embolar ela toda aqui não apareceu então deixa solto usar assim entendeu? a grande que é bem grande essa daqui cabe bastante coisa tá? ela é bem pesadinha tá gente? não pisada mesmo essa aqui pra quem tem dúvida do tamanho ó aqui parece aquela de bolsa carteira peraí ó tá vendo? o tamanho dessa é bem grande mesmo essa cabe bastante coisa tá? bastante coisa mesmo ó de lado ela não tem negócio de fechar nenhuma delas fica aberta tá bom? então é isso o símbolo da marca aqui na frente e é isso essa é a nossa nova polária um vídeo rapidinho depois eu pretendo ter uma bolsa e uma sandália depois se eu tiver eu faço a resenha separada mostro essa parte em pé tá bom? e é isso muito obrigada por me decidir panel por ter me sentindo esse espaço é perfeita essa bagunça aqui tá bom? espero que tenham gostado do vídeo um beijo até a próxima e tchau tchau tchau